Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Que bom! Vocês estão bem! Estão se cuidando aí dentro de casa direitinho? Que legal! Continue se cuidando, logo, logo estaremos todos bem juntinhos brincando novamente, ouvindo lindas histórias, dançando, pulando, correndo. Eu sou a Pro Edivoira do Instituto Hoje de Solidários do Seu Gudão Gosto. Hoje a Pro veio contar uma historinha bem legal. E eu sei que muita gente tem medo, hein? Vocês também têm medo do escuro? Sério? A Pro também tem medo às vezes, hein? Hoje a Pro vai contar a historinha de uma estrelinha, crianças. Uma estrelinha que tinha medo do escuro. Ela morria de medo do escuro, crianças. E então, as outras estrelinhas falavam assim, Imagine! Será que é possível? E aí, vinha outra estrelinha. Será? Imagina! Será que é possível? Respondia outra estrelinha, crianças. E aí, uma voz bem mais grossa, falou assim, Imagine! A estrela! A maior das estrelas! O sol! Ele falou assim, Imagine! Será que é possível? E aí, a estrelinha morrendo de medo do escuro, Se escondia atrás da nuvenzinha, crianças. Passava o dia todinho lá, A noite, com medo, Chorando, Escondidinha, Com medo do escuro. E aí, As outras estrelinhas ficaram, Vamos, estrelinha! Vamos, estrelinhas! Eu preciso dormir! Vamos! Saia daí! E a estrelinha, Nada de sair, crianças! Uhum! Ela tinha muito medo do escuro. E então, Foi quando as outras estrelinhas, Resolveram, Chamar a lua, Para ajudar a estrelinha, crianças. Isso mesmo! Então, As estrelinhas, Foram, Chamar a lua, Para ajudar, A estrelinha, Que estava escondida, Dentro da nuvenzinha. A lua, Era uma doce amiguinha das estrelas. Ela era tão delicada, Tinha uma voz, Tão doce, Amorosa. Então, A lua ficou bem pertinho da estrelinha, Crianças. E então, Falou assim, Vamos, estrelinha! Saia daí! E ela ficava bem assim, Na pontinha da nuvenzinha, Com medo, escondida. E nada dela sair. A lua de novo. Vamos, amiguinha! Saia daí! Afinal, Você é uma estrela. E estrela não tem medo do escuro. O escuro é que tem que ter medo de você. E por mais que a lua pedisse, Ela não saia de dentro da nuvenzinha, Crianças. Foi aí então, Que a lua, Pegou ela aqui, Pela pontinha, E conversou com ela, Que não precisava ter medo do escuro, Pois ela era uma estrela. E uma estrela, Ela tem brilho, Tem luz, E não precisa ter medo do escuro, Crianças. E aí então, A estrelinha parou para pensar, Ficou olhando para baixo, E um lindo lago que tinha, Parou e ficou refletindo, É verdade, Eu não preciso ter medo, Afinal, Eu sou uma estrela, Eu tenho luz, E não preciso ter medo. Então aí, A estrelinha, Ficou feliz, Chamou todas as outras, As amiguinhas para brincar, Olha lá, As amiguinhas da estrelinha, Chamou todas as suas amiguinhas, Para brincar, E iluminar a noite, Brincou até com o sol, Crianças, Olha que legal, Olha aqui o sol, Então, Ela agora estava radiante, Cheia de luz, E não tinha mais medo do escuro, Crianças, Que legal, Que história linda, Né? Vocês gostaram? Vamos cantar uma musiquinha da estrelinha? Vocês conhecem? Vamos lá? É assim, ó, Brilha, brilha, estrelinha, Quero ver você brilhar, Você fica bem quietinha, Até o dia clarinha, Brilha, brilha, estrelinha, Você fica bem quietinha, E aí, crianças? Vocês gostaram da nossa historinha de hoje? A Pro espera que sim, Tá bom? Beijos e até a próxima! Tchau!